Eu sou um homem Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco duas telas pra te dar a tudo E se você quiser E se você quiser Te dou eu sou um homem Quem sabe canta, galera, vai! Eu sou um homem